O nome dele é Ariel, que vem do hebraico e significa leão de Deus. A mãe do Ariel, a menina, chegou prenha lá pra gente, né? Nasceram três filhotinhos, um nasceu morto, o outro nasceu assim, bem debilitado, nós tentamos salvar e não conseguimos. E depois de quatro dias eu percebi que a mãe do Ariel, a menina, ela não voltava ao normal, não estava comendo bem, e fizemos o ultrassom e a menina realmente tinha mais um filhotinho, que era o Ariel, e o coraçãozinho estava lá pulsando. Ele está com três anos de idade agora, acabou de fazer três anos de idade. Ele está dormindo, porque os leões são super dormindo, óculos. Ele dormiu na cama comigo até os dez meses de idade. Ele dormia com a patinha aqui e a outra patinha traseira em cima de mim, com uma pessoa. Botava o dedinho assim na boca pra ele disparar. Sempre fui de correr muito, de brincar muito, de todos eles o mais feliz. O Ariel começou a mancar de uma das patas depois de um dia de atividades intensas, no dia do aniversário dele, na verdade, estava brincando com algumas bolas, pulou pra pegar uma dessas bexigas e caiu, e começou a mancar primeiro de uma patinha, depois começou a mancar da outra, até começar a ficar incoordenado e se arrastar. Começou a se pesquisar o que o Ariel tinha e acreditou-se que era uma hérnia de disco, ou alguma lesão na medula. E aí fez-se uma cirurgia de descompressão, mas depois da cirurgia ele não teve o progresso que a gente esperou que ele tivesse. Então a gente começou a procurar ajuda de outros profissionais fora do Brasil, pessoas que realmente entendessem de leões. A gente descobriu essa neurologista, Mirav Shamir, de Israel, que já tratou de diversos leões, que tinha um quadro clínico muito parecido com o do Ariel. A gente quer ter bastante certeza do que a gente está fazendo, antes de começar um tratamento realmente. Então a gente está com tratamentos paliativos. Eu tenho 11 tigres e 2 leões, um casal de leões, que é a mãe, a menina e o Ariel, meu bebê. E a gente mantém eles, nós temos uma empresa. O ano passado nós abrimos o Instituto Emanuel, que é um instituto que vai nos ajudar podendo receber doações em dinheiro, para que a gente possa mantê-los bem alimentados, tratados, enfim, todas as necessidades deles. Mas a gente tem sim esperança, a gente tem fé que a gente possa, de alguma maneira, a gente está correndo atrás, elas estão correndo atrás o mundo inteiro, com outros profissionais da área, para ver o que se tem de mais novo em tratamento de doenças degenerativas, de doenças auto-imunes, o que a gente pode estar fazendo para ajudar o Ariel, para tentar parar esse processo e, se possível, reverter esse processo. Eu espero que ele fique bem. Eu espero realmente que ele... que ele fique bem. Desejo, o meu maior desejo no momento é que ele volte a andar, a correr. Eu espero que ele fique bem.